Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Que a paz do Senhor esteja em seu coração. Hoje é quarta-feira, dia 11 de janeiro. Espero que você esteja bem e em paz. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse dia de vida e pela oportunidade de estarmos em tua presença. Tantas pessoas têm dito não para o Senhor. Tenho desprezado. Clamamos por um toque especial do Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, vem. Transforme o coração de pedra em um coração de carne. Venha com teu fogo e derreta os corações congelados. Transforme as nossas vidas e das pessoas ao nosso redor, que aqueles que ainda não te conhecem, possam sentir a tua presença nesse momento. Pai, não queremos te rejeitar nem te ignorar em nossos dias. Se existe alguém lendo, rezando comigo esta mensagem, Senhor, esta oração da manhã, que precise de um encontro contigo, que o Senhor possa visitar com a tua presença de forma especial, abraçando-a e acolhendo-a, que hoje o coração que se fechou por tanto tempo, possa te sentir de forma intensa e real, que nesse dia haja transformação de vidas. Eu oro a ti, em nome de Jesus, que você seja abençoado, que você seja transformado. Amém. Meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje é Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. A tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade integra se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, Todos estão te procurando. Jesus respondeu, Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão da palavra. Querido irmão, querido irmã, Jesus aproveitava todas as oportunidades para demonstrar a sua ação libertadora com gelo e carinho para com todos os carentes e necessitados a quem encontrava. Ele não se restringia somente em orar e pregar o Evangelho, mas punha em prática a misericórdia, revelando ao mundo o amor do Pai com gestos concretos. Assim, ele constantemente manifestava ao mundo a sua missão de Salvador com as suas atitudes de compaixão. Ao sair da sinagoga até a casa de Pedro, Jesus não parou para descansar, mas se aproximou de uma mulher velha, doente e acamada. Tocou-a e com grande amor a curou, fazendo com que ela voltasse a ser útil. Jesus realizava a cura do homem na sua totalidade. Por isso, ao tocar na sogra de Pedro, apesar de ser uma mulher de idade, ela imediatamente se levantou da cama e começou a servi-lo e a servir os seus discípulos. Deus nos cura para que possamos, libertados de todas as amarras, sair do nosso comodismo e ir buscar o nosso irmão que está carente dentro da nossa própria casa, deve haver pessoas enfermas, desmotivadas, sem esperança, paralisadas, precisando ser tocadas por Jesus para que sejam curadas, saindo do seu mundinho de tristeza e de depressão. Todos nós, assim como Jesus, somos instrumentos do amor de Deus em todos os lugares pelos quais passamos. Depois da oração, a ação. Saindo da igreja, da oração, precisamos seguir adiante e como Jesus está conscientes de que necessitamos nos desprender dos lugares, está conscientes de que a nossa missão é servir. Jesus não tinha tempo para descansar e não se apegava a ninguém, nem mesmo aqueles que o exaltavam. Na sua trajetória, cuidava de todos, escutava a todos e atendia a todos e tudo fazia com amor. Que nós possamos também estar a serviço uns dos outros e fazermos por amor. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Oremos. Amado Deus, obrigado porque para viver posso contar com teu cuidado e com a tua graça. Te dou graças porque até que o Senhor cuidou de mim. Senhor, quero te convidar para governar a minha vida nesse dia. Me ensine a te priorizar, a priorizar o tempo contigo, ouvindo a tua voz, a tua palavra e a viver os teus planos para a minha vida. Assim seja. Amém. Que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar, e a sua frente para te guiar. Que dê essa benção de Deus todo amoroso sobre a sua vida, por intercessão de Nossa Senhora da Saúde, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um santo dia. Fique na paz do Senhor Legenda Adriana Zanotto